Tiago, o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos ver qual é a dificuldade que os jogadores profissionais têm a jogar aqui desta relva alta. É mais difícil, muito mais difícil de jogar estas pancadas aqui para pertinho do gringo. Então estamos a fazer um shipping? Pitching, ou seja, a bola vai ter que subir. Porque é impossível, com a relva assim tão alta, pô-la baixinha. Qual é que é a diferença do shipping e do pitting? Pitching não, do pitching. Pitching. Então, no shipping, nós queremos que a bola role mais do que ela vai voar. E no pitching, queremos que ela voa mais do que ela vai rolar, ok? Portanto, quanto mais inclinado, mais vai subir a bola. Mais vai subir. E nós aqui precisamos disso para fazer levantar, porque senão ela daqui não sai. Ok. Então, bate lá um shot. Escolhe um buraco. Escolhe um buraco. Pode ser já este aqui. Este primeiro? Sim. O que significa que tens que dar um shot com menos amplitude, não é? É. Como isto é muito pertinho, mas se nós repararmos aqui temos muito espaço fora do gringo e muito pouco dentro do gringo, ok? Então, a bola vai ter que subir bastante e quando cair vai ter que cair num ângulo bastante vertical para não rolar muito. Tenho que fazer uma pancada, um movimento, neste caso, muito mais agressivo do que seria normal só para esta distância, ok? O taco tem que entrar muito parecido com o mau bunker. Temos que bater embaixo da bola para ela sair daqui com alguma força. Ok, a conversa é fixe, mas eu gostava de ver. Queres ver? Pagas. Então, bora. Tiago Osório, prepara-se agora para fazer um pequeno arquinho. Se isto fosse um gringo do jogo e se aquele fosse o buraco que eu tivesse tido, estávamos um bocadinho longe, mas também não estávamos assim tão mal. Estava no gringo. Pronto, queres que eu experimente? Quero. Eu vou-te mostrar como é que se faz. Isso. Isto é chunga. Assim. Perfeito. Foi muito mais longe que a tua. Está no gringo. Mas está no gringo. Este shot é mesmo muito difícil e o grande problema aqui é a relva que fica entre a bola e o taco, não é? A bola para ir com efeito. Estas risquinhas chamadas os grooves do taco é que lhe dão efeito, não é? Depois deste shot o que acontece? Pato? A seguir temos que metê-la. No buraco, cara. A bola. Ah, ok. Ok.